Me perguntaram como hoje estando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade e sabe que mais tarde vai Se tu ama essa cultura, repite improvisação, grita ele Ele, 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 ele Ele nunca, tiro de bazuca na sua nuca pra já começar naquelas ideias Salve plateia, eu vim de Campinas, rap pra Manos e Minas É isso mesmo, tudo inteirado Improvisado, sai do meu sangue, sai dos meus poros Tipo olho de oros, eu te vi versando Ah, atravessado, logo esse versado Pegou na sua mente e tá imaginando Aí peixe, eu amo, fica afogado lá, eu penso melhor Quando eu tô fora, eu tô tipo o outdoor Em dó eu fico dentro da minha mente Tem umas paradas muito mais inteligentes Quero ver o que você vai expressar Se você vai responder ou se vai me atacar Você tinha falado que a resposta era de ideologia Eu quero ver se você tem isso na sua rima Cê veio de Campinas, é amigão Por isso que eu tô improvisando E hoje cê vai voltar a Castelo Branca inteirinha chorando Por isso, meu mano, isso é bom E eu mostro pra você que o freestyle não é pokémon Você acha, mano, que vai ganhar na evolução? Hoje não é dia de ataque, é dia de reflexão Por isso, meu truta, que cê não pega E na verdade, truta, eu sei bem onde eu piso Hoje o mineiro chorou porque ele queria tá aqui Cê viu que hoje a tarde, truta, choveu até granize Vou fazer o hip hop, mano, que eu sempre me comprometer E nessa fita, mano, eu vou falar E foi por causa do mineiro que eu voltei a batalhar É isso, família Fopo na votação, grito de alto pra um só Por ordem de rimas, quem gostou das rimas de Azeque faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho Por vocês, mexe um a zero em tudo que vai Hoje é dia de capela Igual a sagrada Por isso que eu sempre vou mostrar aqui nessa estrada E pode ter certeza Que hoje é sem caô Quantas vezes eu já botei um Santa Cruz de metrô Aquela calçada, mano, ela é animal Mostrando pra você que o freestyle é anormal E pode ter certeza Que esse é o proceder A calçada existe, existe muito amor em SP Existe muita vida perecendo Existe muita cultura acontecendo Existe tudo aquilo que tá nos rodeando Mas o que tá acontecendo é só o mundo perecendo Independente do que a lamura traz O Alcatraz preso como o Alcatraz Você sabe que é essa prisão Há muito tempo que eu tenho uma evolução Você falou que eu vou voltar chorando Eu entendi, guardei na minha memória Mas agora eu tô evoluindo É porque o choro dignifica a minha vitória Mano, quantas lágrimas caíram Os sorrisos vão se abrir Enquanto os sorrisos se abriram Outros vão iludir A ilusão é só uma percepção E você falou que aqui tudo é anormal É entendi, essa é a verdade Porque na adversidade que eu encontro a igualdade Você não entendeu? Seja inteligente Todos somos iguais Mas sentimentos diferentes Terceiro 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 Luto Luto Mas psicodélicos Você se torna monstro Chorão Salve chorão Eu entendi nessa memória Um dia de luta Outro dia de glória Mas eu sempre vou rimando E de norte a sul Pra fazer a felicidade Nascer todo o céu azul Nascer todo o céu azul E hoje eu já se iluda É que na batalha Você tá mó zoião de lula E nessa fita mano Eu sempre vou mostrar minha trajetória Já que é música do chorão Eu sei o preço da vitória Eu sei o preço da vitória Eu entendi Então pode crer Mas foi o preço da derrota Que me ensinou vencer Ae Você não queria adversidade? Pega bem É algoritmo É sociedade O preço da derrota fez todos vencer Por isso meu mano Que eu vou mostrar nessa parada Eu sempre vou mostrar que hoje Eu sou eficaz É que o preço da derrota Quando dá no caixão Ele já não vale mais Ele tá no caixão Não vale mais Você entendeu essa glória? Como que não vale mais? Fica na sua memória Até porque Você não entendeu o seu animal Fica na memória da família Que é o bem primordial É o bem primordial Fica na memória da alma Por isso meu mano Que eu vou mostrar essa tismocera É que a nossa alma Ela tá tão rodeada De demônios Que vão e vão E isso se chama a terra Ai Muito barulho pra essa batalha Com ordem de rimas Grite alto e pra um só Barulhos pra quem gostou Das rimas de Azeque Ooooo Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas Do peixe Ooooo Pra confirmar Azeque Ooooo Peixe Ooooo